E aí galera, beleza? Aqui é o Kyred, e bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu vou trazer para vocês um unboxing do fone que eu estou usando agora. A embalagem do Corsair Vengeance 1500 é bem simples, tendo uma foto do fone na frente e na lateral uma espécie de janela, com o fone espiando ali para fora. Temos algumas especificações do produto aqui, em algumas línguas. Aqui a mesma coisa, com relação às funcionalidades e recursos do fone. A gente vai abrir agora aqui a embalagem com o meu super canivete. Ele é extremamente sensual. Pronto, agora pode ficar ali do lado. Vamos tentar aqui não destruir a embalagem enquanto eu abro. Aqui o fone e o cabo ali no meio. A gente vai tirar essa partezinha aqui em cima que está impedindo o fone de sair para brincar. Pronto, agora o fone está livre. Ele é bem maior do que parece. Ele tem os earcups, ou copos, do fone bem grandes. Ele tem uma pressão bem forte também. É relativamente pesado. Tirar o cabo aqui. Os copos viram para facilitar o transporte. Ou ouvir o ambiente com um lado só. Que nem os DJs costumam fazer. Aqui o logo da Corsair no metal escovado. Belo toque esse metal escovado. O microfone que desce. O microfone que desce. Ele é meio flexível. Podendo ficar reto ou levemente dobrado. O headband é bem macio. O que vai dar conforto em longos períodos de uso. Aqui o controlador tem três botões. Diminuir o volume, aumentar o volume e mudo. O cabo aqui vem com um pequeno velcro para a gente prender o excesso. Ele é trançado. E aqui o USB. Aqui alguns closes para que vocês possam quase sentir o fone na mão de vocês. A qualidade de construção passa uma boa impressão. Parecendo ser bem robusta. E é isso aí galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Peguem leve comigo. Afinal de contas é o meu primeiro unboxing. Talvez eu faça um review desse fone de ouvido. Eu tenho quase certeza que eu vou fazer. Porque eu acho que ajuda o pessoal que está querendo comprar. Inclusive o unboxing eu acho que ajuda o pessoal que está querendo comprar. Ver o produto de perto e tal. Aqueles closes no final. Eu acho que ajuda bastante. E era isso galera. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.